Olá pessoal, seja bem-vindo ao Top Central Notícias. Fernanda Souza exibe raro momento de intimidade com a namorada, Eduarda Porto. Fernanda Souza dividiu com os seguidores uma série de fotos de momentos relax. A apresentadora da Netflix exibiu uma foto de um banho na cachoeira clicada pela namorada, com quem ela anunciou o romance publicamente em abril deste ano. Fernanda revelou de um jeito sutil que o clique havia sido feito por Eduarda. Ela adicionou emojis de câmera e de coração na imagem. Na publicação, a famosa também dividiu vários momentos relax com os fãs, com paisagens bucólicas e até uma cervejinha no meio da tarde. Fernanda Souza demonstra gratidão por namoro com Eduarda Porto, caminho lindo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deixe também o seu comentário, é muito importante. Fernanda Souza dividiu com o público a notícia do relacionamento com Eduarda Porto em plena sexta-feira de carnaval. Na época, ela publicou um registro ao lado da namorada e encantou internautas com uma declaração de amor. Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós. Amor é amor, escreveu Fernanda. Discreta com o novo relacionamento, Fernanda apareceu poucas vezes em eventos públicos ao lado de Eduarda. As mais recentes aparições foram no Rock in Rio, nos bastidores de um show de Sandy e no aniversário de Bruno de Luca, amigo em comum das duas.